Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Mati-D já deu a letra, meu estúdio é resenha Não posso mentir, tô na maldade Chama a Gabi Fernanda Norte Evita que não vai ser tarde Vai se tornar FDs Ela gosta de dançar, por isso dance Aqui tem black, tem tudo que você merece Só os selecionados pra evitar estresse Se perder a linha, a gente expulsa FDs Me esquece no Insta e no Whats, eu tô Tô ocupado com a princesa de 19 Sempre quero aventura porque pra ela é tudo novo Mas procuro segurança, ela procura o perigo Final de semana, é pra esquecer os problemas Eu sou feliz, ontem era um sonho Hoje eu vivo a vida que eu sempre quis Muita fé lá em cima e muitas noites Sem dormir FDs, eu toco um, porque eu posso ir Que é peão de Porsche carburando aquele rachi Disse pra amiga que não quer saber de nada Então vem pelada Cheia de vontade, louca, calma Que eu te trouxe o canque da quebrada Entra na minha nave que eu te mostro Dependendo da sua proposta Ela se vestiu do jeito que gosto Imagina sentando de costa E essa parte me chama de gato E até hoje eu não entendo o que cê quer de mim Então joga o seu cabelo, passa de vermelho E na frente do seu espelho se produz pra mim É quem eu passo de peão a milhão Na quebrada do mingão, mal sozão, nada muda Dia de baile, funk, joga bunda Na viela ela tira a blusa Cuidado com o chefe que te machuca É, baby, que cê tem, que eu não sei Que quando você passa, coração balança Que cê tem, que eu só sei Que gosto quando passa, seu bumbum balança E aí, baby, que cê tem, que eu não sei Que quando você passa, coração balança E aí, que cê tem, que eu só sei Que gosto quando passa, seu bumbum balança E aí, então me diz o que cê tem Louca pra vestibar o man Não quer sair mais com ninguém Shouty febre a noite vem Pra me fazer refém Pra ver o peso da Jane Leve acumulo de bem Sem modos piloto bem Quando essa shouty desce É independente, não teme ninguém A party enlouquece Pega pista, fuga mais de cem Quando essa shouty desce Ela me louca, chamo quando ela vem Ai, se você sou gay Não vai querer mais compromisso Eu já sei disso Conheço o tipo, então tá tudo bem Não me preocupa mais com isso Já me liguei nisso É claro, você não é de ninguém Não vai querer mais compromisso Eu já sei disso Conheço o tipo, então tá tudo bem Não me preocupa mais com isso Já me liguei nisso É claro, você não é de ninguém Que se for do mundo Alma presa no estúdio, nego Quinta de semana na quebrada Versace, cronada, nave importada Ela na varanda apelada Acordei bem cedo Ela me pede o bubu Jogando bubu O met de me deu um salve Festa na campara Igual que intocada Dinheiro não falta Muito nego na minha cake Put o ouro no meu dente Fode, não cola, tá cheio Legente, tá legente Uh, uh, uh Agile, uou, agile, uou Muito show Ela querendo meu dou Muito dou Make money, make money Olha, ela me ama Acordei bem cedo Ela me pede o bubu Jogando bubu Oh, 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 oh Jogando bubu Oh, 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 oh Ela vai perceber que eu tô querendo muito Fuma onze e me desliga do mundo comum Fazemos uma noite e vira três dias um Hum, se ela for chamar as amiga Atrás de eloginho Depois joga pra mim Mina tendo fininho Balãozinho pra voar Vários dreams Jeans no jeans Lancei pra chora e curti Hum, yeah Jeans no jeans Mó aqui nesse money Yeah, yeah Mexe tanto que as horas nem passam Aproveita e encaixa o bem Hoje é só bololo Dança muito, cê não esquece Que é uma das mais braba Bunda sobe, bunda desce Que nem um, u, u, u Mexe tanto que as horas nem passam Aproveita e encaixa o bem Hoje é só bololo Dança muito, cê não esquece Que é uma das mais braba Bunda sobe, bunda desce Que nem um, u, u, u Seu bade como o gato preto da puma Zerou a jack, desce mais uma Fé pra seguir, pega a visão Tô boladão, lacrado de tattoo Tipo new school Whisky, red, tô no mó chave Vivendo hoje, foda-se o rã Além de tudo, eu sei que ainda vou bem Mas além de tudo, chove nota de sem pá Eu quero o mundo todo Se eu entrar no round é fim de jogo Boladão e pesadão de ouro Vinte e seis mil em cima da mesa Ela trouxe mais três Amiguinha pra treta Essa noite não pode acabar Eu quero mais, eu sou de outro planeta Vinte e seis mil em cima da mesa Ela trouxe mais três Amiguinha pra treta Eu vou de cústia, de grife Meca de lá Pra destacar Onde eu passar E se recordar de um tempos atrás Hoje eu tô bem Tristeza, não quero mais Deixa minha família bem do bão do melhor Pra minha mãe, uma mansão e mansão Deixa minha dama bem do bão do melhor Pra ela só vou da frente pra vidrião Eu fiz a proposta pra mais linda, bela rosa Conhecer meu mundo Ela vem Junto com as amiga Embrasada Tá no clima de doperião E ela só quer curtir a vida Na praia de Ibiza Pegar, maquiar no bumbum E deixa eu te brincar com as amiga Tomar no tequila Faz a pose que eu puxo o zoom E ela só quer curtir a vida Na praia de Ibiza Pegar, maquiar no bumbum E deixa eu te brincar com as amiga Tomar no tequila Faz a pose que eu puxo o zoom É a grica sua, neguinho Refé